O que você gosta mais de imitar? Nambu, cassarova, Legite. Tem que ter que ter... Eu imito bem passarinho. Imita aí, Mano. O Hamidá cassarova, você conhece cassarova? Não? Não sei qual é. Passarova é diferente da Legite. A cassarova é diferente da Legite. Ela é imita bem passarinho. Mas é grande igual a Legite? É mais pequeno. A cassarova aguita assim. Esse é o macho. Aí vem a Legite. Ele é machinho. Afirma. O Braz, quando você ia caçar, você imitava para chamar? Ah! O Nyang Wu. É o machinho. Afirma. Eita! O que você faz? Passou o Kwa? Passou um pequenino peitinho vermelho. Aham. Ela vem o Kwawa Fajô. O Maku. O Maku. É o Maku. O Maku é mais difícil de piar. O Maku é mais difícil de piar. O Maku é mais passado. O Maku é mais passado. Aí agora é o Maku. É o Maku. O Maku é mais difícil de piar. 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 É o Maku. É o Maku. O Maku é mais difícil de piar. É o Maku. O Maku é mais difícil de piar. É o Maku. O Maku é mais difícil de piar. Na mente que Rick é do Maku é mais difícil. O destino peito que tá lindo. Vistão peito não siellä. Tem que ter fôlego. É o vestão com o peito de Zulil. É bonito. É um macaco. O macaco faz esse barulho? Sabia com a gente. Se eu escutasse isso na mata... Quando ele está de vigia, tem um que fica vigiando os outros. Aí ele vê o jeito de fazer. Tu ficou? E a lua da piaca ficou. Ficou! 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 Ficou o caramba! Ficou o caramba! Ficou o caramba! Ficou o caramba! Queimou o chão, né? É, não, não. É o barato, né? E o onça tem algum barulho que ela faz? Você conhece? Lá no Parmitau, onde ela morava lá, o onça meiaia um peritinho de casa. É miado que ela faz? É miado dela que é miado grosso. É miado quase toda noite. Os cachorros tinham medo. E lá tinha o onça pra caramba. Pra cá é difícil. Passar a piaca a caramba. Lá aqui no caminhado eu vou lá no sertão. Aí ela escorreceu a bichona. Uh! Uh! Bezerra! Mas é esse barulho? Uh! É! Ou o sassarando. Uh! 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 Chorrado, hein? Aí vinha o gatinho até. Uh! 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 O que que é? O filhote? O que que é isso? É o filhote. Uh! 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 Isso aí gela espinha, né? Dá medo, né? O bicho é braul, o bicho é feio. Você já viu o onça? Já. Já viu? Já vi. Tá bom. O bicho é braul. Legal. Gente, eu vou ficar perguntando pra você até amanhã. Uh! Tem muita coisa. Tem muita coisa. Nós vamos andar depois aí pro mato e a gente conversa mais e você vai falando. Cuidado. Porque eu já vi que você sabe e gosta de falar o que você sabe, né? Porque tem gente que não gosta de falar, né? Ah, não. Ah, eu sou falante. É, você é falante. Sem beber, né? Sem beber só. Se beber, pior. É comer um pouquinho. Eu bebi duas pinhas lá no ar. Bebi duas pinhas lá no ar. Porque eu fiquei todo. Fiquei ruim. Um jeito ruim só. Ah, toma banho. Muita meia um vinhozinho pra almoçar. Tomei um vinhozinho. Não pingam antes. Eu não queria pinga nem cerveja. Muito bem. Então tá bom. Vamos lá. Uma, não tem? Eu tenho se cura dentro do saiyon, que comensão, Dequ greater! Uh! Amém.